Olá! Estamos aqui, João Pereira. Hoje vamos ler isto. Mentei trás, olha o que. Podes começar a ler. Muito obrigada, Sr. Eduardo, por me ter convidado para esta leitura muito exclusiva. Estamos aqui hoje na Rádio Clube Português, às 4h26, dia 25 de Abril de 1974, e vou-vos ler o comunicado do Movimento das Forças Armadas. Aqui posto comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Para o que apelamos, para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. O qual tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses. O que há que evitar a todo custo. A todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária. Olá, olá. Rádio Clube Português, aqui com vocês. Muito obrigado por me ter convidado para esta belíssima entrevista e para eu ler este exclusivíssimo documento, que é uma raridade específica. Está bem, está bem. E agora vou-lhe passar o microfone e os fones. Muito obrigada. Tchau, vamos para a hora. Vemos-lhe da próxima vez. Até nós continuamos com a nossa emissão. Como você percebeu, vai ao site, vai ao YouTube e pesquisa. Leu-se, museu e Eduardo Pereira. Vai lá ver e vês que isto aqui é muito fixe. Tu vês cá, acho que as crianças, pelo menos dos 9, do género, aos 12, pagam 4 horas. Os adultos, acho que é maior de 18 anos, já pagam 8 horas. E... Tchau!